O que que é isso, gente? Algum mistério tem aí. Uma caixa que tem ali, hein? Algo encontramos aí, hein? Algo muito bonito e valioso. Aí, amigos internados, então estamos aqui no local aonde diz que existe um encantamento aqui. Que aparece aí uma pessoa, aparece um vulto pedindo socorro aí. Então, a gente veio aí pra ver se a gente resgata alguma coisa. Olha quem que apareceu pra dar boas-vindas pra nós aí, ó. E a gente veio aí pra ver se a gente resgata alguma coisa que eles falam. Que é por aqui, ó, nesse local, aonde existe um encantamento. Que eles falam que aparece um vulto, aparece algo aí que, na verdade, não assusta as pessoas. É um vulto, é algo, é um sembrante maravilhoso que as pessoas vê nesse local. Vamos lá, pessoal! Olha aí, pessoal! Deu um sinal aqui. Vamos ver o que que... O que que tem aqui. Olha aí, ó. Já encontramos algo aqui, pessoal, já. Encontramos algo já no comecinho aí, gente. Nem mal começamos a escavar. Olha aí o que que apareceu aí. É algo bonito, hein. Realmente algo muito bonito e valioso. Gente, só fiquei abobado quando eu vi isso aqui já ali em cima. Ele é muito bonito. Cara, que coisa linda isso aqui, gente. Fica o comentário de vocês aí. Vamos passar o aparelhinho. Até vou passar já. Vamos ver se é isso daí mesmo que está encantando o local. Engraçado, pessoal, que quando a gente chegou aqui, a gente chegou e já deu de cara com o cavalo ali já. Como se estivesse esperando a gente. E em cima ali, ó. Olha aí, pessoal, o sinal. O sinal bateu aqui embaixo. Estou vendo algo brilhando aqui, ó. Mas com certeza... Isso aqui faz parte ali da... Ó, uma pedra... Bem bonita aqui. Dá uma olhada. Deixa eu limpar aqui melhor para vocês aqui, ó. Uma pedra muito bonita. Uma zircônia. Dá para ver que é uma zircônia linda, gente. Com certeza é aquela pedrinha que está faltando ali embaixo. Olha aí, ó. Vamos deixar aqui. E eu vi algo brilhando ali, então, com certeza. Vamos deixar aqui em cima da pedra porque eu vou precisar da pá. Que cruz linda, gente. Só essa cruz aí já valeu minha expedição aí, ó. Olha aí, gente. Vamos... Vamos ver aqui. O sinal está batendo forte aqui. O sinal está batendo meio fraco. Pode ser que esteja bem... Bem fundo, né? Mas tem algo aqui. Vamos ver o que tem aí. Será que é esse local? Pela população que diz... Nesse local aqui... Aparece aí uns vultos... De uma... De uma... Uma... Uma senhora idosa... Pedindo ajuda para as pessoas. Assim diz aí, né? A população... Do local. Alguma coisa... Deve ter aí. Quando acontece essas coisas assim... Algo... Algo tem por aí. Algum mistério tem. Ó, aumentou o sinal. Aumentou o barulho aí. Vou tirar essa... Vamos ver se eu planto ela de novo, olha. Vou deixar aqui que depois eu coloco ela de volta... No local. Algo tem aí, gente. Alguma coisa deve ter aí. E pelo jeito tá fundo... Quanto mais eu escavo... O barulho vai aumentando. Vamos escavar mais um pouco aqui... E a gente vai... Passar o detector aqui... Vamos ver o que tem. Olha aí, pessoal. Não sei o que que é isso aqui. Tá estranho, mas eu acho que eu deixo aqui. Depois eu vou lavar ele. Vamos ver se é aquele ali que tava pitando. Ou tem mais alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Ó, bateu bem mais forte o sinal agora, hein? Algum mistério tem aí. Olha aí, pessoal. Vamos escavar aqui de novo. Alguma... Coisa tem aí. O que será, hein? Um barro pegajoso aqui. Gruda na pá. Estranho, né? Você viu? As coisas aqui... E você viu que o cavalo sumiu de repente, cara? Cara, eu me arrepio com essas coisas, viu? Bem na hora que a gente chegou aqui, ó... O cavalo parece que tava esperando em nós, gente. Badalhando o sino. E de repente... E de repente... Sumiu. Sumiu, gente. Sei lá, né? Tem tanto mistério nesse mundo. Uma olhada lá. Alguma coisa ali. Ó. Tem alguma coisa aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Pode ser madeira. Olha lá. Não, não é madeira, não. Tem coisa ali. Olha lá. Alguma coisa. Tem aí. Ainda bem que a terra gruda na pá. Olha aí, pessoal. Tem algo aqui. Olha aqui, ó. Opa. O que que é isso? É estranho isso aqui, gente. É uma caixa que tem ali, hein? Deixa eu escavar mais aqui do lado. Opa. Parece que deu uma mexida lá. Olha lá, ó. Deixa eu escavar aqui. Tem uma raiz segurando aqui. Olha aí, pessoal. Algo encontramos aí, hein? Deixa eu ver se... Tá saindo. O que que é isso, gente? Olha aí, pessoal. Uma caixa aí. Apareceu algo. O que que é isso, gente? O que que é aqui em cima? Não é barro? Não, não é barro. Olha aqui, ó. O que que é isso aqui? Aí, pessoal. Encontramos uma caixa. Tem algo aqui. Deixa eu dar uma lavadinha com a escova aqui. É, não vou lavar muito porque não sei o que tem aqui dentro. Aí pode ser que molha. Mas olha aqui, ó. Dá uma olhada aí, gente. Olha aí, ó. Uma imagem sagrada aí em cima da caixa, gente. Do baú. Vamos abrir aqui. Abriu. O que que é isso, gente? Dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Com toda licença aí. Olha só o que que a gente encontrou aí. Algo realmente diferente. Com toda licença. Dá uma olhada. Outra aqui tá tudo molhado agora. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui pra cá. Olha aí, pessoal. Dá uma olhada nisso aí. Algo diferente. Olha aí, ó. Um catiçal de vela. Bastante imagem, gente. Olha aqui, ó. Eu acho que isso aqui é um presépio. Uma imagem pequena aqui. Eu acho que é de Jesus, né? Bastante imagem, gente. Bastante animais. Ó, vou colocar tudo aqui. O cameraman tá filmando aí. Aqui o menino Jesus. E... Um catiçalzinho. E aqui tem um anjo. Olha aí, ó. O pessoal fala que anjo verdadeiro não tem asa, né? O pessoal fala, né? Mas um anjo com asa aí, ó. Aí, pessoal. Um mistério aí, ó. Um mistério mesmo. Deixa eu ver se... É só... Isso mesmo. Aqui não tem mais nada, gente. Se tinha alguma coisa, pessoal. Se tinha alguma coisa... Tá aí, ó. Cara, que coisa interessante. Será que é isso aí que tava... Assombrando o local? Dizia... O povo, né? Que uma... Uma senhora aparecia aí pras pessoas pedindo ajuda. Olha aí, pessoal. Mais nada dentro da caixinha. Só mesmo um pano vermelho aí. Tá aí, ó. Nosso resgate. Vamos dar uma olhadinha pra ver se tem mais alguma coisa aqui em volta. Mas... A gente sempre faz isso, né? Vamos dar uma passada no aparelho. E fica o comentário de vocês. Algo realmente... Diferente aí que a gente encontrou... Até hoje aí. Vamos lá. Vamos passar o aparelhinho aí. Foi. Aí, pessoal. Mais nada aí. Se é isso aí que tava precisando de ajuda aí, ó. Mais um belo de um resgate. Com certeza que a gente tá observando aí com o nosso cameraman que tá filmando que o nós é o meu filho, o Roa. Com certeza isso aqui se trata de um presépio, né? Com certeza. Os reis magos, né? Os animais e o anjo. Algo antigo aí, gente. Uma história muito antiga aí. Que top, gente. Olha aí, ó. Que achado diferente que estava aí aparecendo pra população aí. Com certeza, então, algo aí resgatado. Me emocionei um pouco aí com os achados, mas faz parte do trabalho da gente, né? Faz parte mesmo, gente. Que trabalho maravilhoso aí. Que resgate maravilhoso. Sem contar essa cruz aqui, né? Olha, gente. Que cruz magnífica aí, hein? Muito bonita mesmo. As pedras de brilhante, muito linda aí. Fica aí o comentário de vocês. Não sei o que aconteceu pra isso tá aí, mas alguma história por trás disso deve ter. Um grande abraço pra vocês. Fica aí com esse resgate maravilhoso. Um belo de um resgate. E vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa por aí. Valeu, pessoal! E aí